e salve galerinha todo mundo tranquilo bom é tentando achar uma solução para mim aqui em casa eu quis brincar com esse nemes tá que que é nemes é um gerenciador de rede então nós vamos instalar ele vou usar aqui no nosso caso raspberry pi beleza é bom para começar o seguinte o nemes ele é da nadios tá é o nadios aparentemente então eu posso ver parece que esse projeto aqui ele é open source tá inclusive você pode soltar um Patreon para ajudar o projeto ele realmente é gratuito parece que ele é que eu estou abrindo aqui nemeslinux.com como sempre não se preocupem vai estar na descrição aí todos os links que vocês vão precisar tá eu vou vir aqui né get nemeslinux e já vou então para Raspberry Pi vocês podem ver que é o seguinte ó tem bastante opção que vocês possam podem podem escolher quase que a palavra não sai então tem bastante plaquinha Pioneer 64, Orange 64, Android, Raspberry Pi tem um AWS tem tem para máquina virtual tem para tinkerboard da Asus enfim tem bastante coisa então vou vir para o nosso Raspberry Pi aqui e aqui ele vai explicar tudo bonitinho coisa e tal então olha só o que que eles o qual é quais modelos ele recomendam quais modelos quais acessórios são suportados tem uns acessórios aqui você pode comprar quais são os modelos que são suportados mas não são otimizados tá o primeiro são os modelos que são otimizados para os modelos já então o 3B, 3B+, e 4B que são os otimizados o resto basicamente é suportado mas não tem otimização tá e não suportados aqui então são os competition modules basicamente eu tô usando hoje um Raspberry Pi 3B+, beleza para gente fazer esse nosso teste vou vir aqui então e vou clicar em download você pode baixar como você que vocês quiserem aí não tem diferença alguma e quando vocês baixarem a a imagem vai estar zipada beleza só descompactar ela é uma segunda coisa é o seguinte essa imagem deixa eu mostrar para vocês ela aqui essa imagem ela vem .mg não é um ISO tá isso quer dizer o que isso quer dizer que a eu não testei tentei gravar com o balena hatcher porque por exemplo o Tails é o Tails você tem que usar é no Linux esse programa que diz custado de nome é é simples faixa aqui no Linux esse é o que eu disse e eu tiro de tá esse é o nome do produto pacote a Então você vai baixar o Gnome Disco Tite, como eu já tenho ele aqui, ele não vai, ele só vai faltar essa lata, onde é uma versão, né, que ele tá aqui, tá até aberto, e aí, bom, você tem aqui, eu coloquei meu pendrive, tá, cuidado, porque vocês vão selecionar ele um HD que vocês não devem, no meu caso aqui no motivo que eu tenho dois HDs, então eu peguei a pendrive, tá até o ícone é diferente, mas você vai ver pela capacidade, etc e tal, pelo dispositivo que é, né, então aqui é o DHSDB, vem nesses três risquinhos aqui, restaurar a imagem de disco, seleciona lá a imagem que você quer, que no nosso caso vai ser então essa do NEMS aqui, tá vendo aqui, e pronto, iniciar a restauração, eu não vou fazer, porque obviamente eu já fiz noutra pendrive pra gente testar, ela vai terminar com mais ou menos 6GB e meio de tamanho, ela tem 6GB e meio de tamanho essa, essa, essa pendrive, então o que vai acontecer é o seguinte, ele vai fazer exatamente isso aqui, ó, esse aqui é o, é um disco com o NEMS, tá, só que eu tô com dois, o novo, pra gente começar, já tá rodando já no servidor, E ele, na verdade, vai deixar com o espaço reparticionar, e quando você ligar lá, ele resolve tudinho, aí se ajeita, e pronto, então ele vai criar esse mundo, vai te particionar no seu pendrive lá, correto? Então você dá o, continua lá o projeto, o processo, né, você vai vir aqui, e, ei, mouse que tá ruim pra caramba, a gente vai vir aqui, colocar aqui, cadê ali, NEMS, é, iniciar a restauração, ele vai dar mais um aviso aqui, né, falando qual, qual pendrive vai zerar ela pra fazer, você quer aqui restaurar, pronto, espera, quando terminar, já pode colocar direto lá no, no seu Raspberry Pi, não precisa fazer nada, e aí nós temos, é lógico que, descobrir qual é o nosso IP, correto? Então nós vamos fazer um, um scan aqui, pra saber qual é o IP, eu sei que o meu, pelo meu, o servidor DHCP vai tá mais ou menos por aqui, por esse rumo do 100, aqui, 104, tá, NEMS, ponto local, tem milhões de maneiras de você descobrir o IP disso aí. Primeira coisa que nós vamos fazer, no entanto, não é entrar lá no servidor, porque se você já vier aqui entrar direto, ó, o que vai acontecer é, ele vai te dar essa mensagem aqui, ó, então você tem que fazer isso aqui primeiro no servidor, correto? Então vamos logar por SSH, SSH, NEMS, admin, é o nome do usuário, e aí você põe o seu IP, opa, agora eu vou fazer uma coisa aqui, eu não sei se vai dar certo, né, o trancamento seria assim, NEMS, admin, arroba o IP, só que a gente pode fazer o seguinte, ele tem o nome do local host dele como NEMS, tá, então NEMS, ponto local, teoricamente deveria funcionar também, aparentemente o meu funcionou, mas caso não dê certo, NEMS, admin, arroba, NEMS, ponto local, você põe, NEMS, admin, arroba o IP, tá bom? E a senha, NEMS, admin, também. A primeira vez que você logar aqui, ah não, vai ser lá, vai ser daqui a pouco, então, sudo, NEMS, init, esse processo demora um pouquinho, e ele é bastante importante, presta atenção nele, a primeira coisa que ele vai, bom, você vai escolher as suas regiões aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é, logo, logo, né, depois você selecionar essas besteirinhas aqui de região, criar um usuário pra você, uma senha, crie um usuário que vocês querem usar, escolha a senha de vocês, e lembra que essa senha vai ser usada lá na, 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 no servidor da internet também, na página da internet, então, quando vocês criarem ela, é, criem com cuidado, e prestem atenção, coloca aqui no caso, você seria o PTBR, né, do português, seleciona ele aqui, tá, então, é simples, eu não, acho que você tá explicando essas coisas pra vocês, mas é agora, se não me engano, ele vai pedir o usuário, então, quando você entrar aqui nesse, nesse site novamente, no seu servidor, pelo, pelo browser qualquer, ele vai usar o usuário que você vai, você tá aqui agora, e as próximas vezes que você conectar via o SSH, também será já esse usuário que você vai acertar, o Nemez Admin, eu acho que ele é desativado, ou até deletado mesmo, tá, então, é, um pouquinho de cuidado, na hora de selecionar, o seu usuário e a senha nesse momento, essa parte sobre os locais, demora pra caramba, é bem chato, olha lá, então, ele fez a pergunta, qual vai ser o seu usuário, vamos pôr aqui, então, o Garcia, né, vou pôr a senha 123123, não quero pôr no e-mail por notificação, você pode pôr isso depois lá na frente também, se quiser, mas eu tô, só fazendo uma experiência pra vocês, não vou colocar nada não, e pronto, ele já tá dizendo que tá criando aqui, o usuário Nadios, criando um novo usuário, um novo grupo lá no, criando um novo usuário, colocando no grupo Garcia, não, e o grupo também, novo grupo, tá, então, você a partir de agora vai usar, tanto pra SSH, quanto pra aqui na internet, esse usuário novo que você acabou de criar, que no nosso caso é o Garcia, K100123123, beleza, vamos esperar terminar aqui, e a gente já pode fechar esse erro do SSH, e já ir lá pro, pro nosso servidor, bom, só enquanto acontece isso, deixa eu comentar com vocês, eu não sei no Windows que programa vocês vão usar, pra poder fazer essa imagem, testa o Balena se quiser, ou acho uma outra solução pra arquivos.img, mas pra SSH, vocês podem usar o put, ou podem usar até mesmo, o próprio, é, PowerShell, o, 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 prompt de comando, uma vez eu testei, o meu funcionou, eu não sei se algum outro software que eu tinha usado, ativou essa função, ou se sempre foi na ativa do Windows, desde sei lá quando, então, eu tinha o ICP e o put instalado, não sei se eles integraram isso com, com o prompt de comando, mas funcionou também, às vezes vale um teste, o comando que vocês vão usar no caso do, 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 do comando vai ser o mesmo aqui, tá? E no put, é, é, é outro comando, aparece, no put tem interface gráfica, dizendo melhor, essa parte demora mesmo, tá? Vocês estão vendo aí que eu tô falando pra caramba aí, continua aqui, então, demora um pouquinho mesmo, tô só tentando tirar algumas dúvidas que possa, porventura, existir, e bom, é, é o seguinte, nós vamos colocar dois servidores aqui pra serem gerenciados, quando, é, isso aqui demora bastante, quando ele reiniciar, tá? São dois servidores que nós vamos colocar, então, são dois servidores na minha casa, são dois computadores qualquer, os dois são Linux, um é um Raspberry Pi, o outro é um Debian normal, tá? É, pode colocar o Linux também, embora eu não tenha testado, porque o Linux que eu tenho é a minha própria máquina, então, eu teria que reiniciar ela, é, então, como eu fiz tudo no Linux aqui, eu não cheguei a reiniciar, e por esse motivo, eu acabei não colocando, tá? Você pode gerenciar máquinas comuns também, mas, enfim, é, vamos testar aí com duas máquinas pra gente ver, até porque, quando eu fiz os testes, eu percebi uma coisa legal, que eu acho que vai ser interessante, se vocês vão gostar disso, então, eu já vou dar um exit aqui, já tá pronto, já não preciso mais do SSH, saiu, vamos voltar pra cá, ele já atualizou sozinho, mas, caso não mude a página pra cá, você mesmo atualiza aí, por favor, pra poder após essa página, nesse momento, ó, ele já, inclusive, identificou que é um 3B+, né? A imagem parece que são todas as mesmas, identificou, nós já podemos começar a brincar, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é vir aqui em Names Configurator, tá? Você pode clicar, ele vai abrir outra página, você vai ter que fazer o login aí seu, eu já vou deixar aberto o reporting aqui, nós temos várias interfaces, você pode clicar o que você quiser, eu vou usar o Adagios, é, já vou deixar aberto pra, pra mostrar uma coisa legal pra vocês, tá? Só pra vocês perceberem, verem isso, taricamente não precisava estar aberto não, não quero salvar isso aqui não, e bom, então nós temos aqui, então, onde nós vamos gerenciar, vou ver aqui em Hosts, tá? E só tem o Names, que já vem nele, é o próprio Names, tá bom? E aqui nós temos o nosso configurador, primeira coisa é, vou vir aqui em Hosts, fazer um Show Hosts, só vem o Names, só tem ele, certo? Então eu vou vir aqui no cantinho, é de Hosts, vou colocar aqui, por exemplo, servidor, não precisa pôr nenhum alias, vou pôr o IP dele, ele é um Linux, ele é um Linux servidor, você pode colocar, bom, dentro de Linux, essas, Windows Server, mas enfim, ele é um servidor Linux, é monitorado pelo default na Adios, tem que colocar isso aqui, tá? Depois nós vamos colocar aqui, então, é um servidor Linux, passa pra lá, quem vai usar ele, quem vai gerenciar ele, é o Admin, não precisa colocar mais nada aqui, e pode passar pra frente, tá? Só que, você tem os serviços que ele vai gerenciar, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar o Linux Servers, os serviços do Linux Server já, eu vou dar um Submit, o que acontece é, quando você coloca aqui embaixo, né, Assign Host to Host Group, essa última parte aqui de baixo, ele já tem alguns serviços pré-selecionados, numa templatezinha, pra poder gerenciar no seu servidor, o que acontece é, se você quiser todos aqueles serviços, beleza, se você quiser serviços a mais, melhor ainda, você pode pôr, agora, se dentro desses serviços aqui, padrões desse Host Group, você quiser a menos, não tem como tirar, até onde eu saiba, então você teria que, ou criar uma template pra você, ou adicionar manualmente, e, então, eu vou fazer esse, entre aspas, errado, por isso eu falei que eu vou colocar dois servidores aqui, e o segundo, eu vou fazer serviço a serviço, pra poder mostrar pra vocês, então, bom, essa parte aqui demora pra caramba, eu não sei porque é o certo, toda vez que você vai fazer uma modificação, nesse Names Configuretor aqui, é demorado, então, eu cliquei em Submit, ele enrola, eu vou dar uma dica pra vocês, não fique clicando, clicando, e clicando, porque dá problema, eu tive que, eu tive bastante problema com isso, na verdade, foi no Generate aqui, na Adios Config, já já vocês vão ver o que é isso, não se preocupem, então, vamos só esperar, beleza? bom, e aí, quando ele, terminar de fazer o Submit, passar a página, vai vir pra essa página aqui, como eu disse pra vocês, isso aqui é um serviço que já vem por padrão, lá, naquele, host group, tá, tá aqui, é, herdado lá, do host group, se você quiser adicionar algum serviço a mais, por exemplo, deixa eu ver aqui, que eu posso colocar, que não dê conflito, que não seja o mesmo, ping já tem, swap user já tem, ah, sei lá, vamos colocar, eu sei que não vai dar certo, mas não vou ser pelo load, por exemplo, espaço livre, tá, pronto, eu tenho que vir aqui, dar um save, às vezes demora, às vezes não, e uma coisa que eu não vou cobrir nesse vídeo, mas tem como colocar, por exemplo, você tem um TCP, ou SSH, ou HTML, numa porta diferente, quer checar isso, você pode criar aqui em services, esse serviço, e ele vai aparecer aqui, né, o novo nome, você pode vir aqui, selecionar tal coisa, e dar um add aqui também, tá, ah, no caso, como eu já dei o save, eu já dei o add aqui, ele já tá salvo, então, eu vou vir aqui no host de novo, dar um show, olha só, o server tá aí, eu falei que eu ia abrir essa página pra vocês do Adios, ah, pelo seguinte motivo, tá, mas o servidor tá, tá, tá aqui, tá, tá, o server aqui, por que que não aparece de cá, ou, na melhor hipótese, não aparece nenhuma interface, né, nenhum reporting aqui, porque nós temos que fazer isso aqui, Generate na Adios Config, você vai clicar, ele vai demorar, é, isso aqui também, às vezes demora, às vezes não, eu não sei se ao certo é porque eu tô usando um cartão de memória pequeno e devagar, se é porque eu tô usando um Raspberry Pi 3B+, que não é tão rápido, mas ele tá ligado na rede via cabo, 10 barra 100, que é a rede que ele tem, e às vezes demora, terminou, tem que clicar em deploy, se não, também ainda não, funcionou, ele só gerou o arquivo, tá, o deploy vai fazer o arquivo, vamos dizer assim, vai fazer o deploy do arquivo, basicamente, obviamente, né, e pronto, agora que deu os ok's aqui, você pode vir aqui, e tchanam, apareceu o servidor, a primeira vez que você põe demora bastante, a gente vai fazer assim, mas o que acontece é o seguinte, o SSH aqui vai dar problema, por exemplo, porque o SSH aqui não tá na porta correta, por exemplo, e vai dar pau, e não vai funcionar, esse negócio eu coloquei lá também, que era, que que era, a gente colocou aqui, check the root file system disk, saber qual espaço tá livre, também não vai funcionar, porque tem que ter um serviço rodando lá no cliente, tá, mas deixa eu trabalhar aqui, por enquanto ele tá tentando, tá puxando os serviços aí, né, aqui em cima ele já deu, tá vendo, o SSH ok, root partition disk ok, esses dois aqui realmente não funcionam, não sei por que, eu acho que deveria ter algum hardware em cima, ping ok, current load ok, mas não fala qual que é o current load, internet speed test ok, o ping tá em tanto, ah, load average tá em 2.9%, por cento do processador, HTTP ok, beleza, bonitinho, né, CPU tempo atendendo, que ele já não falou, logo ele vai começar a ficar vermelho, mostrar as coisas que não estão funcionando, mas bom, tá, e o servidor, é assim que faz pra adicionar o servidor, se eu quiser, por exemplo, adicionar o meu segundo servidor, que eu disse pra vocês, que eu vou fazer diferente, manual, pra poder, ah, escolher, aqueles, ah, serviços, né, então eu vou fazer tudo a mesma coisa aqui em cima, tá vendo, linux, linux server, default nades, coloquei o nome, coloquei o ip, tudo mais, vou vir aqui, aqui eu vou colocar então linux server, aqui é obrigado a colocar alguma coisa, aqui em cima eu não sei, mas enfim, é admin, aqui não é obrigado, e aqui embaixo também eu não vou pôr nada, tá, a gente vai colocar aqui no host group do linux server, eu vou deixar sem nada, nesse momento, quando eu passar pra próxima página, que vai demorar mais uma vez, dessa vez não demorou tanto, viu, eu não tenho nenhum serviço aqui, ó, herdado do host group, então se eu colocar isso lá, ele não vai, ele não tem nada pra gerenciar, e por que que eu não quero isso nesse caso, porque aqui, ele, dentro do host group, ele sempre vai ver ficar HTTP, e se eu deixar isso nos servidores todos, ele vai sempre começar a acumular aqui, problemas que não, não deram certo, porque não achou HTTP, não tem servidor Apache ali, e começar a ficar vermelho, então vai ficar com um monte de revéria de aviso, você nunca vai saber se o aviso é realmente de verdade, ou se não, ia funcionar, porque não tem, né, pra isso então, nós fazemos assim, ou você cria um host group, já personalizado com o que você precisa, ou você pode colocar manualmente, então por exemplo, vamos supor, eu quero o CPU load, não, não quero que não vai funcionar, na verdade, eu quero saber quem são os current users, eu quero fazer um ping, eu quero um SSH, e eu acho que é só, tá, vou dar o save aqui, tá bom já, é, isso aqui tudo cara, ele, galera, ele só, é, testa pra ver se funciona, você não precisa pôr o usuário, nem nada não, tá, é, no caso do SSH aqui, por exemplo, ele só testa pra ver se funciona, pra ver se, se a porta tá aberta, se tá respondendo, né, teoricamente, não precisa ficar preocupado, se você não pôr o usuário, esse aí no lugar, porque ele não vai conectar, show host, já que os três, se eu atualizar aqui, obviamente, não vai aparecer ainda, eu tenho que vir aqui, fazer o config, e o deploy, então, vamos configurar agora, fazer o deploy, se tiver algum erro, quando tiver algum erro, ele vai falar pra vocês aqui, não vai deixar fazer o deploy, e vai mostrar o erro aqui, tá, ah, mas enfim, pronto, atualizei, apareceu o render, olha lá, o server já ficou um vermelho, né, então, vamos ver aqui no Nermis primeiro, o Nermis já tá com dois aqui, cinza, quer dizer que é um erro desconhecido, mas não é grave, e aqui no vermelho, tem um erro crítico, o SSH não conecta, de forma alguma, ainda tá branco aqui, porque não terminou de tentar, todos os serviços, né, ah, então, por exemplo, o current load, current users, esse check the load file, esse aqui, ainda não foram testados, estão testando ainda, e sobre o que eu disse, sobre a questão do, de fazer esse manualmente, pra você poder escolher, qual o serviço você quer, no caso, por exemplo, o server deveria ter tirado, esse SSH, e colocado um outro personalizado, por causa disso aqui, aí, all problems aqui, vai começar a mostrar esses problemas, você vai ter que vir aqui, ficar lendo, um por um, pra saber se realmente, é um problema, se realmente não ia funcionar, né, ah, e aqui você pode ver, ah, todo ele, aqui, ó, já achou isso aqui, como outro problema também, então, aqui já tá terminando de, de checar tudo, falta mais dois, e depois ele vai passar pro render aqui, é lógico, é a primeira vez, acabei de funcionar, demora um pouco, ah, os problemas abertos também, então, quando você vê se resolveu ou não, e aqui, né, o overview, que é a página que abre, teoricamente, quando você abrir, você vai ser trago pra cá, e vai ver, já assim, no caso, tá sem, sem, você não precisa preocupar com nada, né, então, todos os hostes estão online, e todos os serviços estão online, não, nem todos, né, e aqui nós temos as três rochas, blá, blá, são 20 serviços, quatro estão parados, é, e por aí vai, ah, nós também podemos colocar aqui, ah, se vocês não, não tenham visto, não estão reparados, quando eu clico nessas coisas, ah, o nosso, ah, suíte, tá, então, o OS Linux, ele é um, suíte genérico, ah, default na Adios, suíte genérico, Admin, e aqui a gente pode colocar, cadê, cadê, limit server, não tem não, suíte, e dá um submit aqui, ah, pra ele, pra gente poder ver, e gerenciar o nosso próprio modem, né, então, aqui também no rosto vai aparecer mais um, que é o modem, nem falei, eu coloquei não, mas, como aqui, não veio, que apareceu aqui, cadê, o Network Parent, mas acho que não vai ser isso também não, eu lembrei de colocar o suíte, rapidinho, a gente põe o suíte aqui, se não demorar demais a página, bom, tá aqui, e o suíte, né, aquele suíte genérico lá, ele só vai ter, então, dois serviços, só terá dois serviços, aqui é o pin, intervalo a cada cinco, não sei o que, e o uptime, tá, e aí a gente pode vir aqui, então, já tá tudo certinho, pode fazer um show aqui, vai aparecer o router, então, generate na Adios config, faz o deploy, ele aparece de cá, e o meu funcionou, eu acho que o uptime aí, eu não lembro se isso vai determinar, quando tá fazendo testes, mas enfim, e um deploy aqui, uma coisa que eu aconselho a vocês a fazerem, que eu acho que deveria ter algum lugar pra fazer aqui, que eu não procurei, mas provavelmente vai ser dentro do SSH, pra poder fazer isso funcionar, é colocar o IP desse, desse, desse bichinho aqui fixo, tá, porque se você tá entrando direto nesse, nesse endereço dele aqui, eu acho convenientemente, é, seria, uai, cadê o deploy, ah, já fez o deploy, seria conveniente, a gente ter um IP fixo, pra poder não ficar, até toda vez ficar pesquisando, certo, então tá aí, nossos servidoresinhos, eu coloquei dois servidores, você pode, na minha opinião, você pode escolher o Names, o Names gerencia, vamos dizer, ele mesmo, então eu quero dizer que, se por exemplo, o único serviço que é o HTTP, que caiu, você já não vai ter nem acesso aqui, se você acessou até aqui, eu acho que, sei lá, não sei se seria tão importante, por exemplo, ver ping, é, talvez o current load, mas, ah, sei lá, não acho tão importante esse Names aqui, se bem que, também não faz mal, ele tá aqui, quando faz, eu tô por aqui, terminou, pode fechar, tá aí bonitinho, tá? Tá? Tchau, 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 Tchau,